No vídeo de hoje eu vou te contar todas as novidades dos novos cartões LATAM PES Itaucard. Então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as principais novidades dos novos cartões de crédito da LATAM com o Banco Itaú. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo. Aproveita, acessa e não deixa de se inscrever e ligar as notificações, porque desse jeito o YouTube sempre te avisa toda vez que eu postar um novo vídeo por aqui, beleza? Então agora chega de enrolação e vamos falar sobre os novos cartões. Ah, e não esquece que agora no fim do ano eu vou fazer um sorteio de um iPhone pra vocês inscritos do canal em comemoração aos 100 mil inscritos que a gente já tá atingindo. Então entra aqui no meu Instagram, arroba grande boneira, que vocês estão vendo aqui em um dos lados, e ali eu vou te atualizando sobre o sorteio que vai acontecer agora no fim do ano, beleza? Então agora de fato, bora pro vídeo. No começo de outubro de 2019, a LATAM, em parceria com o Banco Itaú, lançou novos cartões de crédito co-brand, ou seja, novos cartões de crédito que pontuam no programa de fidelidade da empresa. Isso acontece no exato momento que a LATAM lança o seu novo programa de fidelidade, o LATAM PES, substituindo o antigo múltiplos, e por essa razão, os cartões antigos, que eram múltiplos Itaú Card, agora se transformam em LATAM PES Itaú Card. Se você quiser saber as principais novidades do novo programa de fidelidade da LATAM, eu fiz um vídeo bem bacana que eu soltei há alguns dias aqui no canal, clica aqui em cima ou aqui em cima, ou no primeiro link da descrição que você assiste, que vai descobrir todos os novos detalhes desse programa de fidelidade. Os novos cartões chegam nas seguintes variações, Internacional, Gold, Platinum, Mastercard Black e Visa Infinity. Eu vou falar agora pra vocês um pouquinho de todas as características de cada cartão, e aí no final eu te dou um resumão do que eu achei de maneira geral. Então vamos lá. A variação Internacional chega disponível em duas bandeiras, Mastercard ou Visa. Com ele, a anuidade só é zerada se você gastar mil reais ou mais por mês. E com ele, a conversão de pontos é de um dólar pra 1,3 pontos dentro do LATAM PES. Os benefícios desse cartão, dessa variável, é 30% de desconto pra compras de pontos LATAM PES, 50% de desconto pra cinemas e teatros, parcelamentos em até 10 vezes das passagens da LATAM, e também promoções exclusivas de resgate. Já na variação Gold do cartão, a gente tem as bandeiras disponíveis novamente, Mastercard e Visa, e pra zerar anuidade, o mínimo que o usuário tem que gastar é dois mil reais. Por essa razão, a pontuação sobe um pouco também, e cada dólar que o usuário gasta com o cartão entrega 1,6 pontos no programa LATAM PES. Além disso, a partir de agora, do Gold pra todos os cartões acima, eles dão alguns bônus pra novos entrantes, pra novas adesões do cartão. Portanto, se você gastar dois mil reais nos três primeiros meses, eles dão dois mil pontos depois desses três meses, se você atingir seis mil reais ou mais de gastos. Além disso, os benefícios são os mesmos da variação internacional. 30% de desconto pra compra de pontos, desconto pra cinema, parcelamento em até dez vezes de passagens LATAM, e também promoções exclusivas de resgate. Agora, falando da variação Platinum, o Itaú te entrega as duas opções, Mastercard ou Visa. Com ele, pra você ficar isento da tarifa de anuidade, você tem que gastar pelo menos quatro mil reais por mês. E com isso, ele também te entrega um valor de pontos maior, ou seja, pra cada dólar que você gaste, eles vão te dar dois pontos LATAM PASS por dólar gasto. Pra promoção de adesão pro cartão Platinum, você vai ter que gastar quatro mil pontos por mês nos três primeiros meses. E aí, depois desses três primeiros meses, um total de doze mil reais ou mais que você gaste, você vai ganhar oito mil pontos na sua conta LATAM PASS. Bem, os benefícios do cartão Platinum são os seguintes. Três cupons de upgrade por ano, ou seja, se você emitir uma passagem entre São Paulo e Bogotá, São Paulo e qualquer outro destino na América do Sul, você consegue fazer o upgrade de cabine, ou seja, tá voando na econômica e vai voar na classe executiva. Além disso, ele também te dá pontos qualificáveis pra upgrade de categoria dentro da empresa aérea, na proporção de um pra dez, ou seja, você precisa ganhar dez pontos pra ele te dar um ponto qualificável limitado a três mil pontos ao ano. Além disso, ele dá desconto de 30% também pra compras de pontos LATAM PASS e descontos de 50% para cinemas e teatro. Bem, agora vamos falar do penúltimo cartão, da penúltima variação, que é o Mastercard Black. Com ele, pra você ter isenção da tarifa de anuidade, você precisa gastar 20 mil reais por mês. Por essa razão, a questão de pontos também melhora, e aí a cada dólar que a gente gasta com o cartão, eles dão 2,5 pontos pra gastos em reais ou em outras moedas. Se você gastar aqui nos Estados Unidos em dólar, na moeda americana, eles entregam 3,5 pontos por dólar gasto. Se você vai fazer uma adesão a esse novo cartão e nos três primeiros meses manter o gasto de 20 mil reais ou mais, ou seja, no final de três meses tem que gastar pelo menos 60 mil reais, eles vão te entregar 20 mil pontos de bônus na sua conta do LATAM PASS. Agora, pra falar dos benefícios, eu até lê aqui no meu celular, porque são vários, ó. O primeiro são seis cupons de upgrade de cabine por ano. Então, com isso, você consegue fazer um upgrade de um trecho entre o Brasil e Estados Unidos, Brasil, Europa, Brasil e África, por exemplo. Se você tá em econômica, você vai para a Premium Business. Além disso, você tem acesso à sala VIP Mastercard Black lá em Guarulhos e também acesso à sala VIP da LATAM em Guarulhos, Bogotá, Buenos Aires, Miami e todas as salas que a LATAM tem que vocês estão vendo aqui embaixo. Além disso, vocês têm promoções exclusivas de resgate, embarque e check-in preferencial tanto em voos domésticos quanto internacional para o titular e para os acompanhantes e também tem pontos qualificáveis do mesmo jeito que a gente tinha no Platinum, só que aqui o limite é de 6 mil pontos por ano na mesma proporção. 10 pontos o LATAM PASS igual a 1 ponto qualificável para subir de categoria. Além, é claro, de você poder parcelar as passagens da LATAM em 10 vezes e também poder comprar pontos com 30% de desconto, sem esquecer do desconto de 50% para o cinema e teatro. Bem, agora falando do cartão Visa Infinity, ele é basicamente a mesma coisa que eu falei do cartão Mastercard Black. A única diferença é que ele é Visa e ele vai te dar dois acessos gratuitos ao Launch Key. Então, essa só que é a diferença do cartão Mastercard Black para o Visa Infinity. Mas lembrando que o Visa Infinity, o usuário tem que ser convidado a participar. Ele não pode preencher um formulário na internet e ser avaliado pelo banco e receber o cartão. Ele tem que ser convidado. Então, essa é a principal diferença. E só lembrando que já quem tinha os cartões Múltiplos e Itaucard vão ter esse upgrade já automático. Eu, por exemplo, sou portador do Múltiplos Itaucard Black e o meu cartão já migrou para o novo cartão LATAM PASS Itaucard. Olha, de maneira geral, eu achei que o cartão ficou legal em alguns pontos, como por exemplo, dar os upgrades para os usuários e também dar pontos qualificáveis, mas por outro, eu achei que eles deram algumas bolas foras, como por exemplo, um mínimo de 20 mil reais para isenção de anuidade. Eu acho que eles podiam fazer, por exemplo, 10 mil reais, o que já seria muito bom no caso do cartão Black. E se você gastasse 5 mil, eles davam, sei lá, 50% de isenção. E não é assim que ficou. Se você gasta menos que 10 mil, no meu caso, eu vou ter que pagar 100% da anuidade. Se eu gasto entre 10 e 20 mil, eu pago 50%. E se eu gasto acima de 20 mil, eu não pago anuidade. Que na minha opinião, é muito. Concorda com a minha opinião? Não concorda? Gostou dos novos cartões? Deixa um comentário aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião, beleza? Curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.